O que você está fazendo aí? Eu quero a alma dele. Ele me deu, agora é minha. Ele te deu como? Ele aceitou a aliança. Aceitou o pacto. Ele me serviu. E não vou desistir. E você tem qual projeto aí final? Então não basta fazer sofrer em matéria, em cor. Ué, mas as pessoas aí fora, na maioria ou muita gente diz que quando morre acaba tudo. É o que colocamos na cabeça deles. Tudo em coração. E qual é a realidade depois da morte? Fogo, sofrimento, dor. Para todo mundo? Para todos aqueles que não aceitam o Criador. Não aceitou Jesus e morreu. Está no fogo. E se aceitou e fez aliança com Deus, no sangue de Jesus, no nome dele. Está salvo.